Pedro Ernesto de Nardim. Boa tarde, uma hora quatro minutos, quarenta segundos, você já está ouvindo o Sala de Redação e a hora certa do Crematório Metropolitano zero oitocentos, cinquenta e um vinte e seis, vinte e quatro, a temperatura da Santa Clara há mais de cem anos na mesa dos gaúchos. Os patrocinadores âncoros do Sala são produtos de qualidade comprovada, tubeleiro Soto Mineiro garante a menor negociação, os menores produtos, as menores ofertas e condições aproveite. Zafari Bourbon economizar e comprar bem, Ruder quarenta anos de inteligência e segurança, Carhouse Toyota incomparável e Nex Group, uma das maiores incorporadoras do sul do Brasil. O governo federal tem um recado pra você, a Copa do Mundo está chegando e já tem muita gente se preparando, mas desta vez não é só colocando verde e amarelo nas ruas não, nas bandeiras e nas camisas, né? A Copa vai ser daqui e o brasileiro está se preparando com mais qualificação profissional. No Pronatec Turismo, por exemplo, cento e setenta e cinco mil pessoas já se qualificaram para receber seiscentos mil turistas estrangeiros e mais de três milhões de turistas brasileiros nesta Copa. Isso significa que o Brasil nunca teve tantos profissionais falando outro idioma e estão preparados para receber turistas. As micro e pequenas empresas também estão mais preparadas e estão esperando movimentar mais de cem milhões de reais com a Copa. Por isso, pode torcer pelo Hexa dentro do campo porque fora dele o Brasil já tem o que comemorar. Essa é a nossa Copa, essa é a Copa das Copas, mensagem do governo federal, tá certo? Keni Braga, 4 a 1, Keni Braga. O internacional, Pedro, o resumo da ópera é o seguinte, o internacional está de bem com a vida. Ontem, no Beira Rio, cumpriu com o seu papel de forma competente, golhou o adversário e conseguiu classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. No primeiro tempo, Pedro, eu não gostei da atuação do internacional, acho que ninguém gostou. Alguns sucinhos, né? Não, não, porque o internacional, Pedro, saiu vencendo o jogo com o golaço do Alex e parece que o time assim, sei lá, se desinteressou pelo jogo, os caras... Deu bandraque. É, os caras assim se desinteressaram pela marcação, não faziam a marcação e no final do primeiro tempo, o adversário, o Cuiabá, teve até uma chance de empatar, até teve chance de empatar. Aham. Mas no segundo tempo, o internacional se transfigurou em relação ao primeiro e fez um grande segundo tempo. Seurina Abeliana. Fez um grande segundo tempo e aí consolidou essa consolidou... Xixi do Abel nos caras no intervalo. Exatamente. E aí ele consolidou essa vitória, uma vitória muito interessante e tal. E eu fiquei encantado ontem, Vianney, eu fiquei encantado ontem com as votações de três jogadores. Eu não quero falar no Adalessandro, que até por sinal, ontem não fez uma boa partida. Mas eu quero falar em três jogadores internacionais. É, esse sempre fez. É, mas olha aqui, ó. Alex, Darangues, Darangues e Rafael Moura. Rafael Moura é o goleador do Internacional na temporada. O Darangues é o cara que... Arangues. Ele não tem ambição, Vianney, assim, aquela fome. Não, eu vou fazer, eu vou marcar, eu vou... Não. Ele serve. Quem é que tá melhor colocado? Ele serve. Tá aqui. Tá tão emocionado que tu tá chamando Darangues. Darangues. Em função do D'Alessandro. Darangues. É Arangues. Arangues, Arangues. Arangues. Não, mas pode ser. É emoção. Arangues. E outra coisa, Alex voltou a ser o jogador multicampeão que ele era no Internacional. Eu tô comovido por isso. Sabe por quê que eu tô comovido? Tô dizendo isso? Porque eu sempre apoiei esses dois jogadores. O D'Alessandro, esse rapaz, o Rafael Moura, ele não podia deixar de ser o goleador que ele foi nos outros clubes de futebol. Ele teve a confiança do Abel. E aí tá a mão do Abelão. E o Alex? O Alex é um extraordinário jogador de futebol. Olha, hoje eu tô emocionado mesmo com a atuação do Inter e com o momento do Internacional. É líder no Brasileiro e encaminhou a sua classificação na Copa do Brasil. O que que eu quero mais? O que que eu quero mais, Vianney? É uma mulata, uma mulata. Botar uma mulata no teu corpo, tá tudo certo. Tá, mas pra quê? Ah não, ele é casado. Isso aí, eu venho em primeiro lugar, eu sou casado, mas isso aí é uma constante na minha vida, né? Uma constante. Mas, Vianney Guerrinha, eu acho que essa ascensão do Alex, ele veio o ano passado e foi um fracasso, né? Ele tava completamente desambientado. Eu pensei que era esse jogador. Eu também. Tá no Golfo Pérsico, Pedro. Porque esse jogador, ele tem uma importância técnica e de finalização. Eu me lembro que a Copa do Mundo, aquela de dois mil e não sei quanto, aí depois da Copa, a Copa da Libertadores, o Internacional jogava com a LDU aqui e tava um marronha. Daqui a pouco o Alex deu um bago de fora da área e meteu o gol e o Inter passou por cima. Sabe, eu acho esse jogador diferente. Ele tá fazendo o que ele não não fazia naquela época que era, que ele era bem mais jovem. Ele tá jogando de área a área. Ele tá correndo de área a área, tá marcando a traça, chegando na frente, ele tá... Não, Vianney, vou... Tô surpreso com ele. Vianney só vou ilustrar. Tomando Viagra, né? Eu achei que... Não, aqui ó, eu vou ilustrar... Eu achei que era ex-atleta. Eu vou ilustrar o que o Vianney tá dizendo. Vou ilustrar o que o Vianney tá dizendo. Vocês lembram do, talvez, o último lance de ataque do Internacional no jogo de ontem? O Arangues, o Arangues pega uma bola na frente da área, faz o giro, Vianney, ele faz o giro e com o pé esquerdo ele serve, o Alex tá entrando pela, pelo, pelo, pela ponta, pelo lado esquerdo do ataque do Internacional. É, foi pro lado esquerdo. E ele desfere um chutaço, desfere um chutaço, Pedro, no último minuto do jogo e a bola sai pra fora. E eu notei que quando o Alex caiu, Vianney, ele, tu notava assim, a televisão mostrava que ele tava exausto. Mas estava exausto, mas lá na frente chutando contra o gol do adversário. Então esse é o novo Alex. Sim, no final do jogo, né? No final do jogo, cara. Agora, Guerrinha, aí é que tá a questão, a gente tá vibrando com o Alex, com o Aransk, com o Arangues, com o D'Alessandro, com o Alain Patrick e e tem a questão de um único volante e quando chegar o grande adversário, como é que se resolve isso, cara? Tu que tu que é meu, meu oráculo futebolístico. O grande segredo, o grande segredo desta campanha maravilhosa do Internacional, porque o Internacional, queiram ou não queiram, ele está invicto com o seu time titular. Dezesseis jogos. Nós estamos em maio. Ah, enfrentou adversários pouco capacitados. Verdade, na maioria das vezes é verdade. Não, não, não é, não é bem assim. Na maioria das vezes. Não, é, tem dois grenais. Bom, é, mas é aquele negócio, é, ninguém tá enfrentando grandes adversários. O futebol, eu volto a dizer, e o resultado da Libertadores parece que não deixa nenhuma dúvida, tá nivelado por baixo, a coisa tá nivelada por baixo. Então, os números do Internacional são maravilhosos, são espetaculares. Por que que isso tá acontecendo? Porque o Internacional tem o coração de um time de futebol. É. Que é o meio campo. Queiram ou não queiram, o Internacional tem um meio campo qualificadíssimo. Os quatro jogadores vai fazer uma falta ao Arangues, não tem a nem. Mais um aí, Guerrinha. O Williams tá jogando uma enormidade. Sim, mas o problema, o problema do Williams é quando tu é atacado. Ele com a bola no pé, ele até tá errando menos passes do que costumeiramente errava. O centroavante, que o Kenny se referiu há pouco, tá fazendo um belo papel mais de, 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 de preparador de jogadas até do que concluidor. E isso é muito fácil. Eu ontem tava discutindo o Leandro Damião com algumas pessoas. O Leandro Damião teve uma fase espetacular no Internacional. Por quê? Porque chegava a cada jogo pra ele seis, sete bolas. E ele bota duas pra dentro. Ele bota duas pra dentro. E vira sumidade. Claro, aí diz, pô, mas esse cara faz gols aos borbotões. Claro, a bola chega muito pra ele. Então ele faz gol. Quando a bola não chega, o centroavante sofre. O Internacional está jogando com um homem só na frente. E ele, antes de concluir, tá fazendo o papel de operário. O papel da parede, o papel de preparar a jogada. Isso tudo tá dando certo. Agora, eu ainda vou manter os pés no chão. Eu acho que tá bom, muito bom, vou dizer isso. Mas eu quero ver o Inter sem o Arangues e quero ver o Inter em testes mais exigentes, principalmente fora do Beira Rio. Porque acho que o lateral direito deu uma caída vertiginosa. tá mal o lateral direito. Onde o Abel até foi, foi assim. Foi suave. É, foi suave com ele. Olha, ele defensivamente tá bem. Não tá. Ele não tá bem nem defensivamente, nem ofensivamente. O Fabrício, marcando, tá com muita dificuldade, tá bem no apoio. E esse negócio de trocar de zaga toda hora, talvez esteja deixando a zaga do Internacional correndo riscos. Ontem correu de novo. Eu até tô elogiando o Dida, que eu critiquei ele contra o Atlético, porque o Dida ontem saiu bem do gol na bola alta e na bola baixa. Ele evitou um gol antes do do Cuiabá, saindo lá no pé do do jogador do Cuiabá. Foi muito bem o Dida. Por que que o Dida precisa trabalhar? Porque a defesa ainda tá batendo cabeça. Claro que não tem time perfeito, nem o Barcelona era perfeito. Mas dá pra melhorar. Dá pra melhorar. O Juan, o Juan... Tá bom, mas dá pra melhorar. Esse não vou me enganar. O Juan tá, 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 tá com o pé na cadeira de balanço. Pé na cadeira de balanço? É, que é onde o Zéinho vão lá, depois de uma certa idade, né? Fica se balançando. É incrível, incrível que é opinião em futebol, né? Eu não assisti o jogo internacional, assisti o jogo do Cruzeiro e São Lourenço. Não fosse secar o Inter. Ah, Libertadores é mais importante, né, Pedro? Eu acho, pelo menos. Então eu assisti o jogo da Libertadores. Mas tu não tá na Libertadores? E agora que... Mas é que eu tava torcendo pro São Lourenço ser campeão agora, porque... Acho que vai justificar o Grêmio. Eu tiro do Papa, então é católico. Eu tiro do Papa, eu sou católico. Mas é impressionante, assim, as opiniões, né? Especialmente aqui a divergência de opinião entre o Guerrinho e o Kane. O Kane vivendo uma euforia impressionante. Eu tô. Né, adiante, e acho que é justificada a euforia. Não, é justa a euforia dele, eu só quero esperar um pouquinho mais. O Guerrinho com aquela resistência ainda com relação aos adversários. Eu quero esperar. Mas a gente tem, e até diria pro Kane nisso, a gente tem que se lembrar, eu não vi o jogo, repito, que o adversário de ontem foi o Cuiabá, né? Cuiabá. É, é, o misto do Cuiabá. Cinco jogadores reservas do Cuiabá, né? Agora, se o Internacional jogou bem, como dizem, como vocês estão dizendo, eu acho que isso é mérito, porque se o adversário não é bom, o mérito é ir lá e fazer golo e ganhar. É passar por cima. E isso o Internacional vem fazendo e isso é muito importante. Agora, eu atribuo não só o meio campo, Guerrinho. Eu, talvez por uma obsessão que eu tenho em futebol, eu acho que centroavante é fundamental. Porque se tu tem um meio campo qualificado como o Teiro Internacional, como tu dissesse, eu concordo, é um meio campo qualificado, mas não tem quem na frente possa concluir, participar, fazer assistência, proporcionar tabela, o time fica capenga. É que o time do Internacional, Cacalo, Tene, Vianney e Pedro, o time do Internacional não tem como característica velocidade. O que que ele tem? A retenção da bola, troca de passos, inversão. Toque qualificado. Exatamente. Então, o que que acontece? Eles privilegiam o centroavante poucas vezes, porque é um time de toque e até o centroavante vem pra trocar bolas, até pra abrir espaço. E aí aparece o Arangues. O Arangues surge de trás toda hora, ele pega sempre de surpresa o adversário e esse jogador vai fazer uma falta. Agora, mas aí o Internacional não joga só com o centroavante fazendo gol? Não, 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 não. Todo mundo chega. Faz gol, faz gol. Mas porque o centroavante tá ali pra fazer as tabelas com eles. Ah, jogando com pivô. Às vezes aí não quero diminuir a importância do Rafael Moura, porque não é nem justo. Mas o problema é que o Abel organiza equipes pra atacar. Ele tem obsessão por ataque. O Alan Patrick bate em gol. O Abel vai pra dentro deles, às vezes tragicamente. Ele vai acertar o time sabe quando? Ah. Pra enfrentar times forte. Se esse cara que vem do São Paulo, tá todo mundo dizendo que é um bom jogador. É baita jogador. Como é que é terceiro reserva? Ah, o Vianney. O Vianney chegou no capítulo que eu queria. Treinador. Porque aí vai ser esse cara, volante, e o William. Sim, mas ele vai tirar quem aí? Não, vai ter que tirar quem aí. Não, pois é. Aí é que tá o problema. Se o meio campo é tão bom, tão qualificado, como diz o Guerrinha, e tá muito povoado, como a gente tem percebido. Sabe quando ele vai tirar? Quem sai do meio campo? Não, Matheus, sabe quando que ele vai tirar? Não, o candidato natural é o Patrick. Sabe, sabe quando que ele vai tirar? Quando ele pegar um adversário cascudo, que aí começar a... Mas quem é que é cascudo? É o cruzeiro? É? O cruzeiro tem qualidade. O futebol brasileiro, né? Brasileiro, brasileiro. Então eu vou te contar, o Grêmio, que o Internacional ganhou duas vezes com extrema facilidade, enfrentou o San Lourenço com muito mais capacidade, com muito mais poder de enfrentamento do que o Cruzeiro, que foi ridículo ontem. Muito mais, Pedro. Nós já, nós já fizemos. O Cruzeiro não jogou absolutamente nada. Nós já fizemos aqui. Foi absolutamente justa e merecida a classificação de São Lourenço. Nós já fizemos aqui. O que já não dá pra dizer em relação à classificação do Grêmio. É, foi nos pênaltis. Foi nos pênaltis. Viu, Pedro, nós já fizemos aqui justa e corretamente o destaque das individualidades brilhantes do Internacional. Mas eu quero chegar agora no capítulo Abel Braga. De certo modo, o Vianney antecipou que eu ia dizer... Não, não, não há boa. Eu quero fazer o seguinte. Abel tem uma característica, que me agrada muito o treinador, Cacau. É a capacidade, aquela capacidade de indignação do treinador que tá à beira do gramado. Ontem o Internacional, Vianney, estava vencendo por 1 a 0 o jogo. E o jogo, e o placar de 1 a 0, classificava o Internacional, evidentemente, tranquila, tranquilamente. Mas o Abel estava, apesar da vitória de 1 a 0, parcial de 1 a 0, ele estava indignado com a atuação do time. Indignado. E mostrava isso claramente, Vianney, o Pedro. Sabe, a expressão do seu rosto era de indignação e não aceitar aquele tipo de futebol que o Internacional tá apresentando no primeiro tempo. Ele transmite pela expressão que ele sente. Então isso aí, eu acho fundamental isso no treinador. Passado uma carraspando. Fundamental. E evidentemente que no vestiário ele deve ter dito poucas e boas para os jogadores. E corretamente. Então, o momento do Internacional se deve muito ao seu comandante. Diante da narrativa que vocês estão fazendo, mais uma vez a gente comprova que nada é definitivo em futebol, né? Porque muitas vezes a gente tem ouvido, e eu pelo menos tava assim parado lendo e ouvindo as coisas. Internacional ia mal no segundo tempo, caía, os adversários cresciam, assim foi contra o Vitória, contra o Atlético Paranaense, contra não sei quem, caía no segundo tempo. Agora, de repente, mudou. O Internacional vai mal no primeiro e joga melhor no segundo, né? Quando foi isso? Nada é definitivo em futebol, né? Isso tem sido uma tendência do Inter, exceção feita, e o Guerrinha falou isso, falou no comentário, falou aqui no Sala, ao jogo contra o Atlético do Paraná, que o Inter conseguiu desenvolver, digamos assim, atuações semelhantes nos dois tempos. Fora disso, nos Grenais, por exemplo, o Inter jogou no segundo tempo. É, o Inter caiu contra o Vitória, contra o Botafogo e teve um contra o Esporte. E nos Grenais. Contra o Esporte no segundo tempo, não, no segundo tempo ele caiu. Né, mas não é problema, eu também acho que não é problema de preparo físico, não. Não, não é problema de preparo físico. Isso tem muito também de motivação, isso tem muito também de de ânimo, tá ganhando dois a zero, qual é o adversário que não vai pra cima? E falta aí, falta em campo um líder que quando é quando é preciso ber, ber, bote a boca no trombone, chame a atenção. Mas é o Abel que faz isso, diz o que nele fora? Não, não, ninguém ouve nada lá dentro. Isso é depoimento dos jogadores, de todo mundo, ninguém ouve nada. Tem que ter um jogador dentro do campo que puxe as orelhas, que chama, vamos lá. Só no tempo do Cacalo que o Cacalo chegava quase na linha de lá. Joga, pô. Não, no meu. No meu tempo, no meu tempo, o Filipão começava a gritar com os jogadores ali na beira do campo, o Carlos Miguel ia lá pro outro lado do campo. Pra não ouvir. E botava a mão na orelha assim, porque eu não tô ouvindo, não tô ouvindo. Era um espetáculo. O Miguel era um espetáculo. O Miguel era um espetáculo lá. Eu gosto muito de observar, Vianney, no no futebol, a reação dos jogadores, né? E onde teve um teve um fato antes no Beira Rio, no final do jogo, que de repente é um fato assim até até comovente. Se tu levar, se tu valorizar assim o esforço do do profissional, do ser humano, enfim, na sua atividade. Aquele jogador do Cuiabá, ele faz no último número de minutos, ele faz o gol. O único gol, o Popó, ele faz aquele gol. E é impressionante, Vianney, ele vibrou, ele vibrou tanto como se ele tivesse feito o gol de uma final de Copa do Mundo. Porque aquilo, pra o Popó, aquilo é o máximo da biografia dele. Ele faz um gol contra o Internacional no Beira Rio, no final da partida. A vibração é impressionante, parecia que o Cuiabá era o vencedor da partida. Eu fiquei, olha, eu fiquei até sensibilizado com aquela, com aquela atitude. Eu quero só, eu quero. Eu achei excepcional ontem. Não, não, não achei o Inter, o adversário é fraco e tava com metade de time de reservas. Pô, tem que levar em contato. Mas foi bravo, né? Foi bravo. Não, foi bravo e bem organizado. Esse Luciano aí, acho que é bom treinador, hein? Porque os dois jogos do 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 do. É campeão lá no estado dele. Ele ele organiza, o time dele é bem organizadinho, mas o que me surpreendeu ontem foi o público. Mais de vinte e cinco mil torcedores no estádio, o adversário era fraco, né? Sim, pra um jogo de páreo corrido, né? Claro, mais de vinte e cinco mil, olha, é muita gente, muita gente. O estádio novo são as boas acomodações, tudo isso, tudo isso vai fazer muita diferença depois da Copa do Mundo no futebol brasileiro. Esqueciou muito o fato do governo ter colocado estádios e gastando muito dinheiro ao invés de colocar em hospitais e tal, mas o futebol é uma fonte de receita importante dentro desse país, né? E ontem tu pode ver, e num jogo desse trabalham duzentas, trezentas pessoas, né? Pra cuidar do estádio, né? Então tu vê, é um dinheiro que tá rolando na economia e que será importante, e será importante pro futebol brasileiro, que este ano na Copa Libertadores América foi um fracasso. Eu acho que o futebol só emprega menos gente que banco, que banco tem tudo que é lugar e tem trabalhadores. Futebol, advogado, não, advogado é. Advogado tem bastante, é que nem pardal. Mas o futebol gera muitos empregos. Aliás, eu tô louco pra saber uma coisa, hoje é dia nacional e internacional de protestos contra a Copa. Eu tô curioso pra saber. Em cinquenta cidades, Janine, cinquenta cidades. Eu tô curioso pra saber se essa gente que protesta, que tá protestando contra a Copa agora e não protestaram lá no início, então agora há um mês da Copa, a Copa vai sair, não tem, se eles são muito burros ou se eles são mal intencionados. Ou eles são burros ou mal intencionados. Não, só pode ser a segunda causa, né? Mal intencionados. Porque o cara, o cara não pode ser tão burro, né? Mas não tem o que fazer, a Copa vai sair. Tá sabendo que a Copa vai trazer um monte de dinheiro pra motorista de táxi, pra hotel, pra restaurante, pra loja, os caras vão comprar, vai movimentar a economia e daqui a pouco os caras estão mandando contra agora? Não, mandaram sete anos atrás. Claro, e aí fizeram festa. Mas é contra o país, cara. Eu fui contra a Copa no Brasil, as razões não se alteraram contra a Copa no Brasil. Mas à medida em que foi aprovado, a Copa vem pra cá, eu só posso crer que ela dê certo, que arrenda dividendos pro país, dinheiro, turismo. Esses caras tão espantando turistas. O que é que esses, o que é que esses maus brasileiros tão falando? Porque são uma babaca. Tão espantando quem vem trazer dinheiro pra cá. Eu tenho dito desde o início, Vianney, tenho dito desde o início que a Copa de dentro do campo, do portão, pra dentro do campo, ela será o maior sucesso. Ela será um sucesso pleno e absoluto. Agora, haverá sem dúvida nenhuma resistências e dificuldades, até porque não tá tudo pronto, né? Do lado de fora do campo. Vocês viram? Não, o Corinthians tá sendo interditado. Não, o Atlético, do Atlético é fantástico. Mas o Guerrinha, o Atlético tá faltando a metade das cadeiras. Mas o Corinthians é inauguração da Copa do Mundo, o jogo de inauguração tá, o Ministério Público tá interditando hoje. A do Atlético Paranaense ontem mostrou, eu vi as fotos hoje de manhã. Faltam a metade das cadeiras serem colocadas. Ah, isso aí faltam vinte dias, tá, tudo bem. As cabines de imprensa. O gramado, olha, eu vou dizer aqui, eu vi as imagens. O gramado é igual quando a arena foi inaugurada. E as temporárias, que são essenciais? Faltam vinte dias. Faltam vinte dias, vinte e cinco dias. Olha, é de chorar. Mas, ah, mas não tiveram tempo? Não, tiveram só sete anos. Eu sei, foi muito exprimido. Sete anos demora. Eu quero aproveitar a expressão do Guerrinha, Pedro. Tudo que se vê, lamentavelmente, né? E olha que eu procuro olhar, Cacalo, em todas as direções. Mas o que se vê no Brasil hoje é de chorar, cara. Hoje de manhã, eu até vou reproduzir pra vocês, porque de repente as pessoas não estavam ligadas nisso. Teve uma greve de metalúrgicos hoje em São Paulo. Greve de metalúrgicos. Aí, Vianney, colega do sala de redação, um grupo de metalúrgicos resolveu trancar uma das principais rodovias de São Paulo. E fazer, no meio da rodovia, a sua assembleia. Tomaram suas decisões no meio da rodovia. E trancaram todo o trânsito, todo o trânsito, quilômetros de trânsito parado, e eles fazendo a sua assembleia no meio da rodovia. E aí aconteceu uma coisa que é inaceitável, inaceitável, pra um país civilizado. A polícia foi lá, a Polícia Militar em São Paulo, o comandante, e conversou com os líderes. E aí veio, e foi interrogado por uma repórter de TV, o que tinha acontecido. Não, eles não concordaram em suspender a manifestação. Mas vem cá, eu não tô brincando. Mas então eles vão continuar aí? Não, por enquanto eles vão continuar aí. E todo o trânsito trancado. Olha aqui, nós estamos indo escada abaixo, nós estamos num precipício. Eu tô dizendo a hora isso aqui no sala de redação. Tem uma coisa muito estranha acontecendo no Brasil, cara. Muito estranha. Não pode isso aí, Vianney. O cara tá levando uma filha para hospitalizar, a mãe pra hospitalizar. Tá indo pro seu trabalho. E os caras trancam as avenidas e o trânsito não foi. E a polícia deixa, permite. É tolerância demais, rapaz. É tolerância demais. Vou te dizer então, na minha modesta opinião, dos motivos pelas quais algumas coisas estranhas acontecem no Brasil. É muito grande, mas olha, infinitamente grande a influência do anonimato das redes sociais na vida desse país. É impressionante o que acontece, o que é escrito, o que é dito nas chamadas redes sociais. Olha, vocês não acreditam, eu não tenho, eu não, eu muito pouco acesso a essas coisas, blog, etc. Mas um cara feliz, mas um cara feliz. Vocês não imaginam o que é dito e o que há de ofensas, de agressões e de mentiras escritas e publicadas nas redes sociais. Não existe uma legislação, eu tenho até uma sobrinha que trata disso agora, essa legislação, a Virgínia, minha sobrinha querida, que trata disso, a legislação de matéria digital. Não existe uma legislação consolidada ainda, pronta em relação a isso. É inacreditável o que se diz, o que se escreve, o que se afirma nas redes sociais. O que está crescendo muito são e-mails a favor e contra o governo, a favor e contra o PSDB, que agora está chegando a eleição. Então, as redes sociais, tu abre, tu abre o teu... Mas e-mail ainda são identificados, Pedro. Pior são aqueles outros que tu não identifica as pessoas, tem dificuldade de identificar as pessoas. O Cacalo tem toda a razão. Mas tu só identifica com a ajuda de gente especializada, porque nunca sabe se o nome do cara é aquele. Ah, sim, tem isso também. É, tem como. O Cacalo, esse assunto rende assim em dez programas. O Cacalo focalizou uma coisa importantíssima. Tu sabe o que está acontecendo agora, Vim? Eu não acredito que isso pode... E está acontecendo. Porque eu li numa coluna de uma grande jornalista brasileira, Helene Catanhete, ela disse o seguinte, que alguns blogueiros, sei lá, blogueiros, ou internautas, alguns internautas com a mentalidade assassina, louca, louca, ensandecida, eles estão querendo a morte do ministro Joaquim Barbosa. E colocam isso nas redes sociais. E aí descobriram, descobriram incrivelmente, que eu vou dizer assim para vocês, que um dos caras que postou essa... Eu ia dizer a palavra, né? Na rede social. Barbaridade. Essa barbaridade. É integrante da comissão de ética de um partido político. Você não acredita nisso. Este canalha, esse safado, ele integra a comissão de ética de um partido político. E quando ele fala coisas diretamente a uma pessoa, determinada pessoa que tenha, que seja de alguma forma conhecida publicamente, não dá o direito de defesa para a pessoa, né? São covardes. A pessoa não tem direito de defesa, não sabe com quem e a quem se defender, né? Eu escrevi no Twitter que achava... Mas tu é o Pedro, tu escreveu, tu é o Pedro Ernesto escrevendo no Twitter. Não, não, não. Essa é a diferença, Pedro. E tem uma coisinha, eu escrevi que achava estranho o Luan ficar no banco e o Rodriguinho no time. Não dá para engolir isso aí. Passou o jogo, o Rodriguinho jogou bem, jogou bem. Aí o cara disse, quem é que tu vai escrever agora? Uma mesma coisa. O Luan não pode ficar no banco do time do governo. Pedro, mas tu está dando a tua opinião. Sim, não, claro. Eu sou manjado. E tu estás te identificando. Claro, e tu estás identificado. Estou pagando o preço, a favor ou contra, do que eu estou dizendo. Mas isso faz parte de quem emite opinião, Pedro. Tu não está te escondendo atrás do anonimato. Bota, fulano de tal disse, e aí? Não, não. E quem disse, quem dá opinião, porque quem não dá opinião está sempre com a razão. Está entendendo? Aí o Vianney diz assim, acha o jogo contra o Cuiabá difícil. Aí o Inter toca 12 no Cuiabá. Aí ele diz, viu, tu achava difícil. Vamos, daí tu achava antes. Mas quem é que deu opinião antes? Claro que ninguém acha jogo contra o Cuiabá muito difícil, mas no caso. Não, mas quem dá opinião corre risco, claro. Vianney disse isso. Não podia dizer isso, galera. Eu vou dizer uma coisa, eu não vou nem analisar nenhum fato pontualmente, eu só estou dizendo uma coisa. Vou dizer uma coisa. Se não acontecer uma reviravolta nesse país, em muito menos de dez anos, talvez mais quatro anos, vão arrancar os cabelos de arrependimento, porque esse país vai se transformar numa coisa muito ruim. Muito ruim. Isso é planejado, isso é, está sendo organizado, armado. Muito ruim. Esta insegurança toda não é por acaso. É política. A insegurança é resultado de uma deliberada ação política de omissão. Deixa assim, deixa matar, deixa roubada. Uma hora... Deixa eu só dar um recado aqui. Então, vai ser uma M morar nesse país daqui a quatro, cinco anos. Eu não sei se vocês sabem, mas o verdadeiro motivo que o Beira Rio foi fechado ontem e só abre depois da Copa, não é por causa da Copa. Propriamente, então, é o aniversário do Renatinho Dornelis no sábado, ali na Saldanha. É verdade, é verdade. Muito bem lembrado. E a EPTC pediu, não queremos trânsito aqui. Renatinho Dornelis também conhecido por craque Panvel, uma em cada bairro. Eu quero saber, homem pode ir nesse aniversário ou são só as meninas? Só se tiver credenciado pela FIFA. Me disseram que a carne para o churrasco, Pedro. Que a carne para o churrasco... Tu precisa de um canário, Renatinho, não serve. Não, não, não. Diz que a carne para o churrasco do Renatinho, que ele vai proporcionar... Isso, claro. Diz que vem da fronteira oeste, o Graçou. Fronteira oeste. É a carne, né? Vocês não pegam carne no Pedrito, lá? Não, né, Pedro? A sapava, não é lá? Não tem, eu compro o cara no mercado público. Ah, tem lá, tem. O Camal garante para nós, lá. Mas nem isso, o Camal não se presta nem para isso. O Camal não vale nada. Isso aí, eu também acho. Deixa assim. Deixa assim, deixa assim, tá bom. Um abraço para todos os nossos amigos aí da RCC, para o Duda, né? E para todo o povo aí, tá? Vai construir ou reformar a sua casa, então previna seu patrimônio contra infestações na madeira com Gimo Cupim. Gimo Cupim é o conservante total da madeira. Produto Gimo, qualidade comprovada. Tumeleiro, só tumeneiro, garante a melhor negociação, os melhores produtos, as melhores ofertas e condições. Tudo em até oito vezes, sem juros em todos os cartões. Aproveite. Doce ou salgado, grelhado ou assado, de carro ou a pé, todos os dias você faz escolhas. É um privilégio ser uma delas. Záfara e Bourbon, economizar é comprar bem. Záfara e Bourbon, onde você compra, por exemplo, verduras orgânicas, né? Que tem lá os montes, graças a Deus. Bom, é preciso olhar para a saúde da gente, daquilo que a gente está comendo e ingerindo, né? Lembrando que a partir de agora vem o momento bairrista. Verbo Carpinejar é oficialmente adicionado ao dicionário gauchesco. Mas vai, Carpinejarte! O bairrista não te mete com o Carpinejar, que ele é... O que ele é mesmo? O Carpinejar é... Não sei, Pedro. Não sei. Não sabe, nem eu. O bairrista tem o patrocínio de Olina, essência de vida. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. E viação ouro e prata, seu destino é riveira. Seu destino é ouro e prata. Voltamos logo depois dos comerciais. E aí, vivente? Tá sabendo do Fandango lá no Rincão dos Garcia? Tchê, mas é bem capaz que eu vou perder esse furdunço. Já ajeitei a mala de garupa e amanhã, cedito, tô indo mais ligeiro que tainha de açude. Só não me esquece a Olina. Olina? Sim, Olina. Um composto de ervas que sempre acompanha o índio véio nesses vaneirão. Sabe como é? Depois daquela abusada. Com Olina, tu vai ficar feliz que nem lambari desse ano. Olina, essência de vida. Agora em Flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vagas limitadas. Deguste com moderação. As melhores oportunidades em verde e amarela já entraram em campo no Real Atacado. São milhares de novidades que vão levantar a torcida e as suas vendas também. Cornetas, tiaras, óculos, buzinas, bandeirinhas para carro e muito mais. Confira no Real Atacado. De segunda a sexta, das oito às 17h30, em Porto Alegre, no bairro Anchieta e na BR-116, em São Leopoldo. Saiba mais em realatacado.com.br. Minuto Simers. Minuto Simers. Blackbird é energia, na balada, no seu dia. Blackbird é energy drink. Blackbird é o que eu queria. Blackbird. Levanta seu astral, fica tudo mais legal. Blackbird é o canal. Blackbird. Vem pro Blackbird. Vem pro Blackbird. Vem pro Blackbird. Vem. Blackbird Energy Drink. O seu energético. Blackbird. Dentro do seu carro, na ponte que diminui distâncias, na sua casa. Onde muitas vezes você nem percebe. A força do aço da Gerdau está lá. Pra transformar a vida sempre pra melhor. Reciclamos milhões de toneladas de sucata. Pra produzir o aço que hoje está preparando o nosso país. Pra conquistar grandes vitórias. Reciclamos sem fim. Porque o aço da Gerdau tem a força da transformação. Uma hora e trinta e oito minutos. Estamos de volta com sala de redação. Crematório Metropolitano 0851-2624. Temperatura 20 graus, nove décimos. Santa Clara há mais de cem anos na mesa dos gaúchos. Lembrando que hoje, quinta-feira, temos o Salon Line. Sempre oferecimento real atacado. Novidades que levantam a torcida e viram lucro para o lojista. Com todos os materiais pra você se ornamentar. Para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo. E também Blackbird. É pura energia. A energia que vamos ter para torcer pelo Filipão e seu time. Deixa eu dar uma palavrinha só sobre... Eu queria falar no primeiro bloco. Já que depois nós vamos falar do Grêmio, evidentemente. Mas falar sobre o Abel Braga. O Abel Braga é impressionante como amadureceu. Também acho, cara. Né? Também acho. Eu ontem estava ouvindo a manifestação dele depois do jogo. Aliás, mais uma manifestação dele. E ele está fazendo uma coisa que antigamente quem fazia eram os dirigentes. Ele foi muito claro. Eu não gostei dos 20 minutos finais do primeiro tempo. O que é que tu achou do fulano? Olha, defensivamente foi bem. Massa. Massa. Então, olha, ele amadureceu. Eu estou impressionado com o amadurecimento do Abel. E ele está vendo bem o jogo também. Tem mais isso. Não é só nas entrevistas. Ele conseguiu achar o time. Ele teve a humildade, eu vou até usar esse termo, no primeiro Grenal, quando botou o Alan Patrick, ele disse assim, olha, infelizmente eu vou ter que mudar. O Alan Patrick vai entrar e o Jorge Henrique vai sair. E ele achou o time. Então, olha, o Abel, nesses primeiros cinco meses, é o grande responsável, sim, pelo que está acontecendo lá. E ontem, Guerrinha, eu aqui no programa, dois ou três dias, com a saída do Arangues, tá? O Arangues vai sair, vai servir a seleção chilena. O técnico Abel Braga vai ter que organizar um novo meio campo sem o Arangues. E aí tinha me ocorrido isso, tinha me ocorrido isso no sala da redação. E eu disse aqui no sala da redação. Eu colocaria, na ausência do Arangues, eu colocaria o Igor na primeira função e adiantaria o... O Willianos. O Willianos. O Abel falou mais ou menos a mesma coisa ontem. Ele disse que existe a possibilidade do meio campo do Internacional ter essa formação sem o Arangues. Sabe? O Igor e o Willianos mais adiantado. Adianta o Willianos. Eu acho que é um bom meio campo. Eu acho que é um bom meio campo. Não sei se vai ser, mas... Não, mas é uma boa solução dentro do que o mercado oferece, né? É, agora com a chegada desse Wellington, se ele é tudo... E agora mesmo eu recebi um... O Marcos Menezes, uma... Estou muito elogiado pelo Abel ontem. Tem. Mas vê aí, ele disputa a posição com o Igor, né? Ele é primeirão, né? Não, não, não. Segundo o Marcos Menezes aqui, que é do ramo, ele disse que ele está... Esse Wellington está acima de todos os volantes que tem no Beira-Rio. Ele é baita jogador. É. Baita jogador. E foi uma bronca com... Ele, inclusive, acho que andou, sendo lembrado, para a seleção. Não tenho certeza disso. Mas ele foi lá arrumar uma bronca com o Muricy. Sabe como é que é o Muricy? Ah, o Muricy é... O Muricy carrega isso por um montão de tempo, né? É cascadura. E aí, a prova é que eles foram buscar o Sousa aqui no Grêmio, né? Porque o Muricy disse, não, eu não quero o Wellington por causa da bronca. O Wellington foi um dos destaques do São Paulo nos últimos anos. Foi. Né? Ele é pequenininho, ele chega na frente, passa a linha da bola, chuta bem de fora da área. É muito bom o volante. É por isso que ele vai jogar de segundo. O Williams vai ficar atrás. Poucos times, Venei, estão confirmando, ao contrário do Internacional, mas poucos times brasileiros estão confirmando uma trajetória segura. O Internacional está numa trajetória segura. 16 jogos sem perder. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Botafogo aplicou, agora no final de semana, no final de semana, 6 a 0. 6 a 0. 6 a 0 no Criciúma. E onde o Botafogo perdeu, 2 a 0. Quer dizer, não confirma a trajetória do Botafogo. Não, oscila muito. E o Criciúma, esse que levou a 6 a 0 do Botafogo, por isso que eu estou falando isso, porque é o próximo adversário do Internacional. E o Abel, ontem na entrevista, e nós estamos referindo na entrevista do Abel, em nenhum momento subestimou o Criciúma. Diz que não. Não, mas tem razão. É outro jogo. Que foi um, como é que eu vou dizer, um placar excepcional. Mas o Abel... O placar foi excepcional, concordo plenamente, mas a campanha não é excepcional. De nenhum time de Catarina. Por isso mesmo, por isso que eu estou dizendo. Então, vamos, olha, tem que encarar com seriedade, tem que levar o jogo muito acima. Olha, perfeito, concordo com tudo. Mas é jogo para três pontos. Agora, o Guerrinha tem razão. O Abel está muito... Amadureceu. Agora, também tem uma coisa. A cara de quem ganha não é a cara de quem perde. Vamos ver como é que vai ser quando... Porque é inevitável. O Inter não é invencível. Mas o importante, Vianney, é que quando ele ganha, ele está vendo os defeitos do Internacional. Não, ele está falando. Aí é que está legal. Ele está falando, né? Não está fazendo aquela defesa boca aberta de treinador. É, isso. E o jogador, não, meu jogador, não falo dele. E elogio o cara que jogou mal. Não, jogou mal, jogou mal. E é bom, o jogador ficou bravo. Bom, desembrabece, né? Ele não tem medo de rebelião. Porque ele tem tanta grandeza profissional hoje que não tem rebelião que pega ele. Mas ele teve uma recaída. Em dois minutos ele teve uma recaída. Quando ele disse assim, sabe quanto tempo eu estou aqui? 26 anos já. 26 anos que ele treina no Internacional. Vai e volta, vai e volta. Aí ele dizia, eu sempre levei pau. E estou levando pau. Eu estou acostumado. É. Só que eu não estou vendo ninguém criticar o Abel. Para lá, porque, não, antes, Kene, calma. Respira. Olha, quem é que está criticando o Abel? Agora ninguém. Mas ele disse que está sendo criticado. Agora ninguém. Aí é um chorinho. É um chorinho. Ao contrário, está sendo elogiado e com méritos. Está merecendo elogio. Está merecendo elogio. Eu sou o cara que, eu nunca poupei o Abel. Eu acho que ele fazia muita bobagem nas outras vezes. É que tem jogos e jogos. Mas ele está perfeito agora. Tem jogos e jogos. Tem jogos que tu precisa primeiro defender para depois atacar. Agora, deixa eu falar uma coisa do Grêmio. Caiu a ficha dos dirigentes do Grêmio, que precisam de um lateral direito. Caiu a ficha. Demorou, hein? Demorou, né? Demorou, meu amigo. Puxa vida, o Grêmio... Eu vi o torcedor feliz com o Pará, com todo o respeito. Pará não tem culpa. Mas... O Pará não tem culpa e merece todo o respeito, né? Porque ele tem uma dedicação extraordinária. Não adianta, não basta, Pedro. É, pois é. Não, ele não tem culpa. Pedrinho, eu vou dar só um palpite aqui, ó. E vocês... Vene, anote aí. Sem o auxílio de Cartomante e sem o auxílio de Búzios. Eu vou dar um palpite aqui. O Internacional tem três jogos antes da parada para a Copa do Mundo. Três jogos mais. Não, são mais. Não, são três jogos. Não, são nove jogos até o final da Copa. O Inter tem quatro jogos, são faltam cinco. São nove jogos até a parada da Copa. O Internacional tem três jogos fora. Ah, bom, tá. Três jogos... Eu disse mal. Três jogos fora encarreirados agora. Três jogos fora do Beira-Rio. Né? Eu vou dar um palpite. Encarreirado? Sim, três jogos fora depois do... Não, dois, dois, dois. Três? Dois, Criciúma. Falaram antes, inclusive, isso. Não, não, é fora porque não é no Beira-Rio, é em Caxias. Mas ele é o mandante. Ah, o Inter vai jogar em Caxias. Tá, então vamos ficar nos três jogos. Nos três jogos. Se o Internacional, Pedro, ganhar estres jogos, encarreirados, estres jogos... O Internacional é candidato ao título e ninguém mais segura o Internacional. É, mas... Se ele ganhar estres jogos encarreirados aí. Mas não é bem assim ganhar três jogos, estres jogos aí. Se ele ganhar os três jogos, ele vai começar a imitar o Cruzeiro do ano passado. É? Ele vai disparar. É. É um bom... Mas é só um papito. Mas eu até acho que ele não ganha os três, é muito difícil, né? Por favor, em Cruzeiro, Vianney, tu que é doutor em futebol... Criciúma? Criciúma, joga fora depois com Curitiba e aí joga como mandante, não no Beira-Rio, contra a Chapecoense. Contra a Chapecoense. Em Caxias, no Centenário. Acho que é isso. Me explica, do alto do teu conhecimento, o que que aconteceu com o futebol brasileiro... Em 2014, na Copa Libertadores. Pedro, mas essa resposta é simples, 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 facinha de dar. Tu acha? Muito, Pedro. Pedro, o futebol aqui no Brasil é o futebol de segunda, terceira divisão. A primeira divisão tá toda ela fora, tá toda ela no exterior. Sim, mas tava sendo campeão da Libertadores nos últimos dez anos. Pois é, mas isso de um ano pro outro muda muito. Hoje, qual é o grande time que tu vê no Brasil? Os torcedores e aí. São os craques que tu vê no Brasil. Não tem. E o que é pior, tá cheio de perna de pau, ganhando dezenas de milhões de salários. É uma coisa impressionante. E o futebol tá fraquinho. Os clubes tão pagando muito por quem joga pouco. E aí tu pega esses tipos da Argentina, do Uruguai, que tem gana, que tem sangue e que ganha lá. Sim, o São Lourenço, por exemplo, que eliminou o Grêmio e Cruzeiro, é um poço de sacrifício, né? Mas se tu for espremer, assim, jogador mesmo... O cara que fez o gol, o Piatti. Sabe qual é o salário dele? Sessenta mil reais por mês. Sessenta mil reais ganha o terceiro reserva do gol do Internacional. Mas é essa aqui, Vini, que tá aqui, ó. Só pra corroborar o que tá dizendo aqui. O garoto Ángel Correa, do São Lourenço, uma das revelações da Libertadores, ganha apenas três mil reais. Mas é isso. Três mil reais. Então aqui nós pagamos como futebol europeu pra ter... Jogamos como futebol africano. Mas o Vini, nós agora, quando o Filipão, há poucos dias, informou quais eram os vinte e três jogadores convocados, nós constatamos, Vini, que havia apenas quatro jogadores em atividade no Brasil dos vinte e três convocados. É, quatro. É verdade. E aí eu disse assim, mas nós, isso é verdade, nós não temos o direito de ver aqui, nós torcedores brasileiros que moramos aqui, não temos o direito de ver os nossos melhores jogadores aqui, porque eles estão todos no exterior. Mas aí eu vou dar uma informação pra vocês que é pior, aí a situação é pior do que no Brasil. Todos os jogadores da seleção uruguaia e da seleção olímpica, todos os jogadores uruguais convocados, atuam no exterior. Não, mas não pode ser diferente. Todos, sem exceção, Pedro, sem exceção. Pode, a economia do uruguai é diminuta. Não, mas tudo bem, não tem nenhum jogador uruguai que possa ser convocado, pois não tem nenhum. Segundo o Sabela, o Sabela não é o treco da seleção uruguaia? É o... Tá, mas não importa. Tá. Todos atuam no exterior, nenhum no Uruguai. Agora o Sabela, o Sabela tá dando chance pro azar, eu acho. Porque não levou o D'Alessandro. Não, não levou o Teves, por exemplo. É. Mas o Teves, é, o Teves ele fala em questão de grupo, né? Mas não, é, é. Trinta dias tu tem que administrar uma bronca. Claro. Trinta, né? Claro. Trinta tu administra. Mas parece que a bronca, a bronca parece, pelo que eu vi dizer na Argentina, a bronca é com o Messi. O Messi é que não quer a convocação dele. O Messi não quer. É. Olha aqui, nós falamos aí quem é que tá criticando o Abel. Eu acho que o D'Alessandro tinha lugar na seleção da Argentina, eu acho. Claro, pelo menos pro grupo. Eu falei um negócio aqui, muita gente achou graça que eu tive um cutuco de que o Filipão poderia convocar o Allan Kardec. E agora, nos sete que faltavam, né, que são eventuais reservas, por que que eu pensei nisso? Porque o Allan Kardec, de alguma forma, lembra pra mim e deve lembrar pro Filipão, eu raciocinei por ele, né? A ideia é do Jardel. Tu tá em pipinar, tu levanta uma bola na área, o Allan Kardec faz um gol de cabeça. Não sei se vai confirmar a convocação dele, mas pelo menos é uma opção que o treinador tem guardado. Não, mas pra verdade, eu tô tentando dizer uma coisa aqui, eu sempre... Não, o nome do técnico da seleção no Goi, é só isso, não vai te interromper. Não, não vai, não. Oscar Tavares. Oscar Tavares. O técnico da seleção no Goi. Olha aqui, ó, o cara me passou aqui uma mensagem, aquele negócio que eu perguntei para o Ken, mas quem é que tá criticando o Abel? É que a gente não ouve tudo, não dá pra ouvir tudo. Aí, esse ouvinte disse assim, olha, tem uma rádio, ele dá o nome da rádio, mas eu não vou dizer, não é aqui, não é a Rádio Gaúcha. Fora um, fora um, todos os demais integrantes da equipe baixam o cacete no Abel toda hora, o tempo inteiro. Sim, mas por que que é isso? Não sei, não sei. Quem quiser criticar tem todo o direito. Tem o direito, perfeito. Só que neste momento, claro que tem o direito de criticar, só que neste momento não é inteligente isso. Não tá. Por quê? Porque o cara tá ganhando e tá dando resposta. É. É, é, é. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Recebi agora uma notícia que me deixa assim, olha, contristado, eu tô, pô, me deixa arrasado essa notícia. É, recebi agora a informação que faleceu em Santana do Livramento, na cidade, o Valdir Penedo, que é um grande radialista de livramento. Colega, é. O cara é colega nosso, extraordinário, pessoa extraordinária, conheço de muitos anos o Valdir Penedo, me informa agora que ele faleceu. Olha, isso aí, nós não merecíamos ouvir essa notícia nesse momento, cara. É, realmente, é algo muito triste. Eu sei que é difícil isso dele, mas isso aí tem duas coisas que ninguém escapa. Ele estava doente, viu, Garrinha? Ele estava doente e ele é uma pessoa, eu não sei, o Valdir Penedo deve ser um cara dos 60 e poucos anos. Tem duas coisas que o ser humano dificilmente escapa. O supermercado e o cemitério. Não tem como escapar. Ainda bem que existe o Zafari, né? Graças a Deus. É verdade. Tem maneira, tem maneira. Eu estava olhando esse embaixo da TV aqui, do noticiário, essas manifestações. Cara, eu, sinceramente, eu acho que eu estou fora do mundo. Eu não consigo entender. Está protestando contra a Copa, agora faltam 28 dias para a Copa começar. Agora não adianta. Mas para quê? Agora não adianta. Aí a polícia está fazendo o seguinte, né, bombeiros? Tocando-lhe água. Não precisa dar tiro de bala, de borracha. Água. Água. Agora tem que mexer para não doer, viu. Mas vem cá, ó. Agora não é nada. Mas vem cá, mas são muito burros. Mexer para não doer é uma boa lembrança. E eles não são burros, não. Não são burros, não. Claro que não são burros. Porque eles são mal intencionados e não são honestos. Porque para meter o pau na Copa, eles teriam que meter o pau no Lula. Porque foi o Lula que trouxe a Copa para cá. Foi o Lula que assinou lá o contrato. Que quis as 12 sedes. Que quis 12 sedes e não 8. Então, se querem dar pau, deem pau em quem fez isso aí. Não. Não. O Linha está também dado. Mas verei, verei. Aí tem um aspecto que me parece incoerente. No ano passado, nas manifestações, digamos assim, a aceitação média da Dilma, que beirava 70%, caiu para 30%. Por quê? Porque quem manda no país é a Dilma, é o PT. Se manifestações ocorrem na Copa do Mundo e prejudicarem a Copa do Mundo, quem vai cair, quem vai ter problema na eleição, vai ser o PT. Se tira no pé. Claro. Tira no pé. Por isso é que a Dilma, e acho que ela faz muito bem, muito bem, para se preservar politicamente e para preservar o país diante dos olhos do mundo, que me parece extremamente importante. Ela está convocando exército, marinha, aeronáutica, polícia rodoviária, polícia federal, polícia civil, guarda noturno. A mãe do badanha, para cuidar desse troço, porque nós temos que vender uma boa imagem do país. E ela tem que vender uma boa imagem do governo dela, porque tem eleição três meses depois. Claro, mas Pedro, eu não quero meter pau no Lula. Eu não gosto do Lula. Já deu para perceber, eu não gosto. A do Lula é a dona Marisa. É, ela que tem que gostar, não sou eu. Mas eu não gosto. Eu não gosto dele. Não gosto do tipo de política que ele faz. Bom, é o direito que eu tenho de não gostar. Fim. Então, mas eu também não vou ficar o tempo todo dando uma porrada no Lula, porque trouxe a Copa. Trouxe a Copa, eu fui contra. É, agora vamos fazer a Copa. Agora vamos fazer a Copa bem. Mas não vamos espantar o turista, cara, que traz dinheiro, que traz incremento às finanças do país. Tudo que tu pode imaginar, Vendê. Não pode, esses caras... Mas então eles que sejam honestos. Façam protesto contra a Copa, queime o bonequinho do Lula, porque o Lula foi quem trouxe. Mas não sejam tão cafajestes de simplesmente ignorar e não tocar. Isso é cafajestes. Eu não aceito isso. O momento, o momento nosso... Eu não sei o que eu penso nesse momento, mas o que o Baruzio vive. Mas tudo que tu pode imaginar, tudo que tu imagina pode acontecer aqui no país. Eu fiquei pensando agora, existe um sindicato dos alfaiates? Talvez exista. Não tem alfaiate ainda? Não tem mais alfaiate. Por isso que eu não quero referir nem um sindicato que exista na praia. Mas digamos assim, que existam um sindicato dos alfaiates. E as decidem, Pedro, fazer a sua assembleia aqui na Avenida de Ipiranga. Uma tarde, segunda-feira, tranca o trânsito da Avenida de Ipiranga. E a assembleia dos alfaiates dura, no mínimo, porque tem coisas relevantes para tratar na Avenida de Ipiranga. Coisas importantíssimas. E dura quatro horas. E o trânsito em Porto Anéu vai ficar trancado quatro horas. E ninguém passa pela Avenida de Ipiranga. Não, então isso é brincadeira, isso é gozação, rapaz. Isso é gozação. Nós tivemos um colega aqui na rádio que eu não perdoo essa manifestação dele. Acho que foi profundamente infeliz. Isso é meu amigo, meu querido colega, querido amigo. Mas é uma barbaridade defender que os shoppings têm um espaço para os rolecinhos que estão indo lá dentro para brigar, para quebrar, para fazer baderna. E sair em defesa disso? Cara, eu não sei, eu estou fora do mundo, eu estou errado, eu estou louco. Muito bem. Devia estar em Marte, eu acho. Depois de 23 anos... Desculpe, as pessoas marcam um encontro para se beijar, para dar um beijaço. Eu pergunto o seguinte, beijo é proibido? Beijo é proibido em algum lugar? Mas as pessoas marcam um encontro para dar um beijaço. Depois de 23 anos... Mas são desocupadas, vão fazer alguma coisa. Depois de 23 anos, o Brasil não tem nenhum representante nas semifinais da Libertadores. O futebol brasileiro está em baixa. Foi a nossa pesquisa interativa. 56% das pessoas acham que sim. Patrocínio da Nasale, que tem as últimas unidades do Lovere na São Luís, número 600. Por 13 anos seguidos, a Ruder conquista o primeiro lugar na pesquisa Top of Might. Reconhecimento que devemos a você. Obrigado. www.ruder.com.br Carhouse muito mais Etios. Toda a linha Toyota Etios com uma promoção imperdível. Parcelas a partir de R$ 349,00. E central multimídia grátis Carhouse, Sertório e Padre Cacique. Recebi do Next Group a reserva do arquiteto da Chácara das Nascentes, que é um condomínio que fica ali na Lomba do Pinheiro, que é um negócio realmente maravilhoso. localização, futuro, desenvolvimento, região, casas, tipologias, argumentos de venda. Um negócio espetacular, hein? Olha, é um novo bairro que está surgindo ali na Lomba do Pinheiro, o Chácara das Nascentes. Vale a pena você conhecer. Das Nascentes por quê, Pedro? Não sei. Deve ser porque tem nascentes de rios ali. Não, deve ser que o pessoal vai ali, é muito casal novo, então reproduza e nasce muita criança. Eu quero adquirir a propriedade aí. Eu não quero adquirir a propriedade. Vai um domingo ali, depois vai me enchar o saco. Tu me empresta uma grana para te criar a propriedade lá? Claro, claro. Tá fechado? Fechado. Termina aqui o Salado de Redação. Até amanhã. Fui, tchau. Não, esse não é caro.